Dado atuas a longa carreira como artista e também exercendo outras coisas como dar aulas, etc. Se tu pudesses fazer um breve resumo do que tem sido a tua atividade até agora, tu consideras que de alguma forma aquilo que tu pensaste quando iniciaste este percurso tem-se resolvido, dá-se a resolver? Como é que tu fazes uma espécie de balanço ao teu trabalho? Obrigada, primeiro, pelo convite e por estar aqui. Hoje, na apresentação do trabalho, na conversa que vamos ter, eu acho que vou acabar por falar um bocadinho sobre isso. Ah, tu usaste a palavra carreira? E por acaso hoje também vou apanhar a carreira para cima, para Lisboa. Não, mas, na verdade, nunca pensei assim numa ideia de carreira, mas não há como evitar, especialmente quando se chega assim aos 40 anos e tais, não há como evitar olhar um bocado para trás. E talvez isso esteja a acontecer no trabalho e na minha própria vida, olhar para trás e ver o que é que aconteceu até aqui. Acho que isso se vai sentir um pouco na apresentação de hoje. Até porque isto podia ser uma conversa que podemos ter no café, porque eu gosto muito das conversas de café, mas o próprio trabalho acho que está a dizer isso. E então, olhando assim mesmo para o princípio de tudo, que eu também não sei muito bem quando é que foi, mas se calhar há alguns pontos que podem marcar uma espécie de início e que pode ser, por exemplo, uma primeira exposição individual, que aconteceu há 20 anos, ou seja, em 1994, estamos em 2014. Então, fazendo assim contas, e as contas acabam por ser assim números redondos, não são as contas certas, mas são os... E se calhar, olhando para aí, parece que está tudo mais ou menos como sou. Não sei muito bem, mas há uma coisa que eu gosto muito nos trabalhos, acho que é usar o loop, então eu acho que posso pensar como uma espécie de loop, que agora volta ao ponto de início, que não há um começo nem fim, mas há qualquer coisa que talvez possa ter a ver com o início. Portanto, não há uma ideia de carreira, nunca houve, mas há nem uma ideia de resolver coisas, porque as coisas nunca se resolvem. Podem haver momentos, e talvez esteja este, o momento em que estamos, em que as coisas parecem voltar um bocado ao princípio. E há coisas, essa ideia da primeira exposição, que se chamava grau zero, portanto uma espécie de zero, e agora um trabalho que fiz também há pouco tempo, que se chamava nada de nada, portanto há assim coisas que voltam outra vez. Então, acho que podemos pensar nisso, podemos pensar assim que uma espécie igual está para trás. Agora que se resolveu, eu acho que não, acho que não há nada para resolver, a não ser continuar a fazer. Então, é como se continuasse a fazer, e talvez gostasse de fazer outra vez tudo de novo. Então, diz-me uma coisa, Cristina, no atual contexto, que é aquele que olha, mas a figura que está por todo lado, e tu também, para além de artista, plástico, tens tido uma atividade muito intensa, que é docente, da escola onde está as aulas, qual é a pertenência, no momento atual, que um curso de artes tem? Mais uma vez, dado o contexto onde a gente vive. Para que é que serve, no fundo, esta luta de ensinar, enfim, os ofícios? A memória, como tu disse, a arte em si mesmo não resolve nada, mas há custos que fornecem conhecimentos, há aquisições que acontecem. Na tua opinião, é válido, continuar a ser válido esta insistência em mantermos um rumo pedagógico que afeta às artes plásticas. Sim, eu acho que é importante haver sítios onde as pessoas se encontram. E se as escolas puderem ser esses sítios onde as pessoas vão à procura de qualquer coisa e onde se encontram, acho que isso funciona, continua a funcionar e faz sentido que esses sítios continuem a existir. Então, eu gosto de olhar para a faculdade, que não é um nome muito certo para as artes, prefiro a ideia de escola, mas é o nome que temos agora, a faculdade pelas artes, do Porto, e estas serão pontos onde as pessoas serão sítios de encontro. O encontro, isso é o mais importante. Havendo esse encontro, acho que depois é tudo possível. Sim, acho que é isso. O que me leva então a outra pergunta, que é, tu achas que, muito bem, esse sentido está definido, e de alguma forma tu acreditas que é possível, ou faz parte, ou constitui-se como tal, ideologicamente, posicionar a escola, os alunos, o saber que isso é possível de ser feito. Tenho dúvidas sobre isso. Acho que é difícil essa ideia da aprendizagem, é isso que queres perguntar? Onde é que queres chegar? No teu caso pessoal, tendo em conta o teu tipo de trabalho, ou, não diria tipo, mas há características no teu trabalho que são claras, aparentemente claras, depois são dadas. Como é que tu geres essa passagem entre aquilo que tu és, como artista, e aquilo que te confrontas para os teus alunos? Se é possível responder isto. Não sei se é fácil responder. Na verdade, nós somos muitas coisas, não é? E eu tento o mais possível. Se calhar não foi sempre assim. Quando fui para as Belas Artes, se calhar assumi mais essa ideia do papel da professora, e progressivamente isso foi desaparecendo. Há um momento em que tenho que fazer o doutoramento, é assim, um momento mais forte da visível... Há bocadinho falar de encontros, mas foi o momento mais visível do desencontro. Há uma espécie de desencontro, de repente, entre aquilo que se espera como professora, do que se espera como artista, da instituição, não é? O que é que espera de ti? Então há assim uma espécie de desencontro total, a certa altura, quando a instituição pede que se faça um tipo de trabalho que se faça um tipo de trabalho que não é próprio. Enfim, uma coisa... De qualquer maneira... De qualquer maneira... Portanto, tenho muitas dúvidas sobre o rumo das coisas. Acho que há assim... Há que dizer o tal encontro, mas há também um grande desencontro neste momento, nas escolas de artes. Ainda tudo à procura do lugar. Há assim uma espécie de desacerto. Agora, aquilo que pode ficar é mesmo a relação que existe entre professores e alunos, e os alunos. Na verdade, eu acho que é isso. E tentando-os... ir desmontando o resto, apesar de tudo... o dispositivo, que é o dispositivo do encontro, não é? Se conseguirmos, apesar de tudo manter isso, as coisas ainda podem funcionar. Agora, eu sinto que aprendo neste momento. Se calhar preciso-me muito de uma certa energia dos alunos. E se isso entra pelo meu trabalho, eu acho que sim. Ótimo. 100%. Tenho isso. Portanto, não é... Depreendo que não estás totalmente desanimada... Não estou-te totalmente desanimada. Estás desanimada. Estás desanimada. Agora, o que me leva também a outra questão, que é, olhando agora para o nosso panorama artístico, para o contexto, que é muito diferente daquele contexto de quando tu começaste a expor, era um contexto onde não havia nada, quase. Pois, apesar de tudo, há algumas coisas que se vão sedimentando, outras não. Mas há mais coisas, há mais sítios para estes encontros, como tu dizes, acontecerem. Parece que há mais sítios. Mas, ao mesmo tempo, a ideia que se tem, e nós vamos vendo e vamos ouvindo, é também, ao mesmo tempo que essas coisas parecem estar a sedimentar, por outro lado, parece que há menos efeito que essas coisas produzem nas pessoas. Estás a perceber? E o mesmo meio artístico, em particular, são pessoas. Concordas com isso? Ou não? Eu acho que as coisas continuam a acontecer. Talvez exista menos ressonância, as coisas parecem não ter ressonância. Prolongamentos, acho que sentimos muito que fazemos as coisas, mas depois há alguma falta de ressonância dessas coisas que fazemos. Quando tu dizes ressonância, podemos pensar, por exemplo, notícias da própria empresa, etc. Sim, sim, todas as conversas, textos, outras coisas que eu acho que talvez tenham até mais desativado. Esse lado da discussão, quer dizer, isso está fora do trabalho, porque o trabalho continua a acontecer, continua a fazer-se, mas eu acho que talvez exista alguma falta de ressonância. Poucos, era disso que também estavas a falar, não é? Dos sítios, outros sítios, e isso acho que se sente, e que faz parte do trabalho, é perceber que ressonância ainda que as coisas têm, e isso talvez esteja um pouco menos desativado. E tu notas que, de alguma forma, os teus alunos, que é o material, entre aspas, como tu lidas, estão atentos, por exemplo, para este tipo de conversa que nós estamos aqui a ter? Eu acho que eles estão atentos. E eles compreendem o que tu dizes? Acho que sim. Conseguem ter uma visão de classe mesmo que seja uma coisa fragmentada? Sim, nós, no Porto, temos, há grupos de alunos que se organizam. Há alunos a organizar-se, bastante, depois da escola. Sim, sim, sim. E isso, que não era assim há 20 anos atrás, apesar de tudo, da escola, no Porto especialmente, talvez em Lisboa, há 20 anos atrás, se as coisas não fossem um bocadinho diferentes, mas no Porto, há 20 anos atrás, não havia depois grandes prolongamentos. E agora há. Ainda há pouco tempo entrei num projeto de um grupo de alunos, 10 alunos, alguns ainda estão a acabar, a fazer os últimos anos, que se organizam e que fazem coisas. E, por isso, eu acho que eles sentem essa necessidade e, não sei, é aquilo que se passa com a nossa geração. Acho que, apesar de tudo, há assim uma espécie de estar a cada um no seu espaço, e há qualquer coisa que talvez não esteja a acontecer tanto como aconteceu noutras alturas, mas também é natural, por um lado. Mas essa relação que havia e disposições que se faziam, mais cruzadas, mesmo nos espaços entre Porto e Lisboa, Coimbra, isso talvez não esteja tão... não sei qual é a tua opinião, mas acho que... Mas os alunos, eu acho, têm essa vontade. Há uma coisa completamente diferente agora, que é a circulação, a ida dos alunos para fora. E a energia que isso... a troca de experiências, isso cria uma energia muito forte. Que há uma coisa que não havia na nossa geração, por exemplo. Que não havia na nossa geração. O contacto era muito mais residual, ou através de rodovisuais, das revistas, eventualmente no meio de alguma outra, mas não tínhamos, de facto, este contacto. Agora, para terminar, uma questão mais pessoal, que tem a ver com o teu trabalho, que é se tu achas, de facto... Bom, a gente lendo aí uma série de autores, têm estado a trabalhar estes assuntos... Tu achas que nitidamente há uma vertente menos ideológica no trabalho que hoje vemos à nossa volta, e há uma espécie, como é que diz o Bacoló, uma espécie de imanência da poesia cega, que toma conta todos os passos. E perdeu-se uma coisa que ele diz, e eu concordo com ele, que era... A arte tinha também um poder aqui e acolá, claro, relativo, mas de denúncia do coletivo social. Tu achas que isso é verdade, porque o Bacoló tem razão. Pela tua experiência, pelos teus alunos, pela tua... Acho que sim. Não digo carreira para o teu percurso. Acho que há, assim, uma espécie de... assim, de... de um... No fundo, o que ele está a dizer é que estás a recuperar um certo espírito curativo da arte, em prova de outros... Sim, mas tu dizeste poesia, não é? Sim, mas poesia é cega. Não penso que ele esteja a falar disso de forma positiva, não é? Sim, acho que há... acho que isso tem a ver com o tempo em que vivemos. Uma espécie de... de dificuldade de saber o que fazer... Como agir, como... Então, esse... esse... eu não sei... No meu próprio trabalho, eu sinto isso, um pouco. Que é uma espécie de... de... Não tenho certeza sobre o que estou a dizer, mas há qualquer coisa mais poética, mais... e menos de... a reclamar... Não quer dizer que o trabalho que tu faz, ou que eu faço, enquanto as pessoas falam... Acho que é de outra maneira. Não seja também um trabalho poético, claro que é, não é? Sim, acho que há... mas o que eu sei é que... se isso está a acontecer, ou seja, se há um... uma certa fuga para... podemos dizer, há um certo afastamento de uma arte mais política... É porque ela vem aí... se há uma espécie de adormecimento, é porque depois ela... Ela volta com força. Sim. Porque... para que isso aconteça, é preciso haver uma certa... tensão no ar. E eu acho que essa tensão existe. E mais tarde ou mais cedo, ela volta. Ela vem aí. Em toda... com toda a força. E... se calhar nessa poesia de que falavas, ela já... ela está lá. Mas de uma maneira menos visível, talvez. Mas eu acho que no meu trabalho de aluno... não sei dizer. Mas... mas há uma tensão que... um aparente adormecimento, é isso que queres dizer, mas... Mas que... Bom... adormecimento não no sentido literal do termo, mas... posto de outra forma, não é? Que não é só nos alunos, nós lutamos nos jovens artistas também, e também nos outros menos jovens... há... parece haver uma... uma... uma onda, não é? Que nitidamente, claramente, manifestamente, não é? Parece que afastasse de coisas caras... não há muito tempo atrás procurava... procurava falar. E... e... e isso que eu estou... eu estou a referir-me concretamente a problemas... do cotidiano, problemas... problemas concretos, não é? A guerra, a fome que tu quiseres... Problemas sociais, não é? Houve um momento que isso era demais, até, como tu sabes. E... e... tu, como eu, a gente... vamos ver as exposições, vamos ver o trabalho dos artistas... E há um, claro, um... afastamento desse tipo de problemática... e dizer, eu não sei se isso é bom ou mal... Não estou a fazeres visualmente... Pois, não sei. Basta ver a exposição que se fiz agora em Serralves, os Doze Contemporâneos... para... Que é justamente... vai de... Que é justamente... vai de... Pulsar de... Sim. E vai de encontrar isto que estás a dizer. Mas as coisas estão lá, talvez, mais... Assim, sim. Sim. Porque a arte não tem como evitar essa relação com... as coisas que acontecem. A arte não tem como evitar essa relação com a arte. Não é assim que se faz com que a arte não tem como evitar sua forma. É, não sei se faz com que eu... Eu vou dar, então... Eu vou dar um tempo para tomar a arte. Soft alternativo entre as coisas que tivés вами também. Então, eu vou dar um tempo para a arte será. O que é isso?